Aquele modelinho já era, né? Deixa o no lixo, rapaziada! Cachorro, fica um pouquinho mais pra trás aqui, por favor. Geral, hein, família! Vamos emanar um bagulho bom? Emanar que nós é foda pra caralho em 2022? O mundo é do hip-hop, tio! Eu acredito no meu corpo, e vocês acreditam no de vocês? Que eu nem vou dar um pouco alto nessa rua! Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho, eita, desgrava! Isso é batalha dos estudantes, é a mais brava da cidade! Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Oh, 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 oh! Darcy, tá em despidial! Oh, 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 oh! Tá suave, jogo, tô, jogo, levada pra todo lado que se acredita! Porque eu percebi que eu abalo seu coração! É hoje que o pap palpita! Porque eu percebi que agora se consagre! Sabe que eu te mato no estilo, fiz que milagre! É porque é tipo papo, nunca gostei desse papo! Eu sempre disse, pera minha madre! Então, não, importa, eu te mato desse jeito! Sabe que agora, mano, você é um moleque! É porque eu faço trap! Se você é PSG na sua frente, virulence! Hoje eu te elimino, sabe, eu faço hino! É por isso, sabe que agora vagabundo até de manhã! Hoje eu jogo igual Dembélé! E se corta, mano, é gozinho, o ar da Turan! Mano, sabe que aqui você morre e o seu sangue escorre! Falo que o meu coração palpita, só que eu não pego palpite! Dica e nunca me ajudou a poder eu subir no core! Então, irmão, você não é meu amigo! Você falou de Premier League! Eu batalho por rima, por prêmio eu nem ligo! Chega aqui já rimando! Sabe, meu, tudo é que eu vou te matando! Tanto te dá, ó, porque se rima mal! Futebol, no caso, é americano! Ei, eu já tô chegando assim! Você sabe, você perde! Você não é, tipo Lester City! Na sua frente, meu nome é Tom Brad! Ei, você foi tombado! Você foi mostrado! Aqui você sabe que você mostrou! Como eu disse, o meu coração na rima palpita! Já o seu parou! Uou! Paralho, família, ei! Isso aí foi só o primeiro round naquele fodeiro, firmeza! Vamos pro ordem de rima, certo? Aê! Quem gostou das rimas do Caiole faz muito barulho! Uou! Diferentemente, barulhos, barulhos pra rimas do Papi! Uou! Vamos no 1-0 e tudo aqui! Volta! Uou! Pô, acentiu a brilha, cara! Isso aí, cara! Isso aí, cara! Vai, meu lado! Vai, meu lado! Na grau, meu lado está perdido! Drillow, Drillow! Descursado, hein! Vai, meu lado, caralho! Isso aí, cara! Drill, drill, drill! Drill, drill, drill! Drill, drill, drill! Caralho! Isso aí! Vai, papo! Você pegou! Aê, peixe, peixe! Aê, aqui! Aê! 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 Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil! Sai, Bolsonaro, do budico do Brasil! Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil! Sai, Bolsonaro, do budico do Brasil! Vai! Oh! 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 Hey! A batalha eu não conto, eu faço a minha história! Eu não sou cara que liga pra freno, como eu disse, e nem pra vitória! Eu sei o que tá acontecendo, você não corre atrás da melhora! Chega em casa, você faz merda, você vem pior e piora! Eu sei, tá na hora de você parar, porque você é um otário! Ok, tô quebrando todos os pontos, mano, do seu funcionário! Eu sei, se você não encaixa no beat, que você aqui tem limite! Como o seu rimo é meridiano ou é mediano, eu te mato aqui em Granny Witch! Eu faço oração pra Deus, é por isso que eu me complico! Parece que tem o mesmo ego que eu, o dono da prata e do olho, porque é pecado ficar rico! Mas tá suave, se eu sou filho dele, mas sabe que agora cê é uma fraca! Cê tá em Guarulhos, não tem premiação, só premiação a vaga! Me tu agradeças, luta! Tá ligado! Tá vendo o início pra todo lado! É por isso que agora, mano, você vai ver como você que tá tirado! Futebol americano, mano! Águia careca! Eu tô na América, aqui eu sou ileso! Águia careca, estou toda liberdade pra aqueles que estão presos! Prestou atenção, pra todo lado! Sabe que agora você é Kunal, é difícil acertar o chute na sua cara! E olha que eu sou muito bom em desafio do travessão! Terceiro! 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 O papo começa, certo? Iori responde, Kaiori! Aê! Quem quer tercer? Grita sangue! Sangue! Mata! Bora, bora! Aê! Aê! Aê, família! Boa noite, velho! Aê! 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 Bora, bora... Você veio pra animal, veio pra mostrar rolê! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O rolê animar, só depende de você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 Aqui eu te explico, mano, vai aqui nessa feta Dizem que agora minha lírica é beleta Você acertou o travessão como eu disse a teta Melhor do que aceitar a língua e deixar sempre na gaveta Deixa na gaveta, tem um dom Muita qualidade, vários engavetados no estilo som Mas se é América, eu já brinco Chamar o presidente da sua mente, abre a língua Abre a língua, capta sua mente, mano, eu abro e brinco Então meu parceiro, cê sabe, rap é um trigo Abre tanto sua mente que eu botei inteligência no recinto Cê tá brincando e tá jogando, é futebol que embaixo é dia Toda hora eu tô alternando, subindo e descendo Em questão de nível, pra você entender que esse papo não é incrível Só que quem rima aqui na praça, não liga só pra flow E jogador que faz graça é o que nunca faz gol Eu tô rimando, tô brincando com a sua mente Então eu acho que eu sou um freestyler diferente Freestyler diferente, sabe que viagem Não tô fazendo gol, a minha cara de logotipo da Volkswagen Aê, cê não ganha rima, cê é cuzão Logotipo da Hyundai, os irmãos só estendo a mão Só que gol ele é passagem, eu vi lá de sertãozinho Paguei passagem pra escutar essas rimas Vai ter um conteúdo, eu acho que boy, o ângulo é seu estudo Boy, o ângulo é seu estudo Viu como não é lógico, pra eu tô aqui pedindo preferência E não é questão de estereótipo Mas eu vou explicar, fusão Sabe que agora se prepare Vou demitir se ser debotizado que gosta de tapar na cara E aí, na hora, a primeira já foi monstra É assim que nós vamos Imagina a segunda Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do PAP É a minha direita Evidentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Caiore Vamos votar alto e pra um só, certo família? Não vota pra dois Eu sei que os dois são monstros Mas cês tem que decidir, faz parte do bagulho Alto e pra um só Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do PAP Mente muito barulho, quem gostou das rimas do Caiore Levanta só uma mão Só uma mão e segura pro PAP Por favor, só uma mão e segura Só uma mão e segura pro PAP Pode abaixar Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Caiore Pode abaixar, vamos contar Cê tá só Levanta uma mão e segura pro PAP E aí, família, que eu vou contar Uma mão só Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta PAP Aê, diferentemente. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Caiore Assim que eu contar pode abaixar, p realize V Ele VALRENDO PAP E aí